Artigo, como um filho de Ogum pode evoluir espiritualmente. Autor, Pablo de Salamanca. A princípio, é importante destacar que este texto não se destina somente aos chamados filhos de Ogum, mas também a todos os que buscam uma transformação pessoal na direção da evolução espiritual. Entendemos que cada indivíduo traz em si a irradiação e força de todos os orixás, ou seja, as pessoas são sustentadas pelos campos vibratórios de todos os orixás, embora cada ser tenha uma conexão maior com o chamado pai ou mãe de cabeça. Por isso, este texto é especialmente dirigido aos filhos de Ogum, mas também aos demais participantes ou simpatizantes da Umbanda. Antes de entrar, de fato, no tema deste artigo, é relevante recomendar que, se possível, o interessado leia o texto ou acesse o vídeo intitulado O Porquê Alguém é Filho de Ogum, aqui neste canal. Outro alerta é que algumas características dos filhos de Ogum, que serão assinaladas aqui, não são obrigatórias em todos que têm o orixá guerreiro como pai de cabeça. Nos referiremos, principalmente, aos aspectos negativos a serem melhorados, mas como cada indivíduo está num determinado patamar evolutivo, nem todos terão os traços apontados, ou, se os possuírem, nem sempre será com intensidade evidente. Bem, primeiramente, colocamos que, não raras vezes, aqueles que têm Ogum como orixá principal, apresentam a impaciência como característica comum. Geralmente, gostam das coisas para ontem. Não têm paciência suficiente para esperar os fatos se materializarem a seu favor. Preferem respostas ou resultados o mais imediatos o possível. Mas, como transformar ou vencer a impaciência? Há maneiras positivas de lidar com isso. Uma delas é que o filho de Ogum, naturalmente, é um ser determinado. E, assim, pode usar a sua determinação em alcançar um objetivo, planejando uma estratégia subdividida em etapas ou passos. Se realizar cada etapa com foco e esmero, terá um sucesso parcial. Então, cada etapa superada trará uma sensação de vitória pessoal, que abrandará o sentimento de impaciência ou ansiedade, até que atinja a meta principal. Outro traço frequente nos filhos de Ogum é a irritabilidade ou agressividade, que, em certo nível, provém da impaciência já comentada, podendo levar ao autoritarismo. A irritação, em qualquer ser humano, tem origem em expectativas frustradas. É fundamental saber conviver com frustrações, pois a vida oferece a todos, em maior ou menor grau, desilusões em diversos campos, como o afetivo, o profissional, etc. Aqueles que trazem a energia do orixá guerreiro, nesse contexto, terão mais harmonia e sucesso se reconhecerem este traço de caráter e o trabalharem numa transformação, canalizando suas fortes energias de uma forma mais positiva. É primordial entender que, se uma porta se fechou, outra se abrirá. Se uma decepção aconteceu, nova chance chegará. Se há limitação financeira, oportunidades aparecerão, porque Ogum é o senhor dos caminhos. Então, é muito melhor não alimentar a raiva ou irritação, pois este sentimento do filho de fé o afasta do campo vibratório do orixá. Sem esta conexão e sustentação, suas energias se perdem. Alguns filhos de Ogum têm dificuldade de receberem ordens ou direcionamentos de outras pessoas, sobretudo se não constatarem que aquele que está no comando possui qualidades ou virtudes suficientes. Nesta situação, serão comuns atos rebeldes e confrontos. No entanto, para que o filho de Ogum evolua sem maiores desgastes, precisa compreender que há momento de aceitar a disciplina alheia até que cresça como criatura humana e adquira conteúdo e bons princípios. Há momento de ser liderado para que desenvolva a capacidade de liderança. É como o que ocorre na vida militar. O primeiro passo é como soldado, para, no tempo certo, ganhar patente. Às vezes, as pessoas de Ogum apresentam um excesso de confiança. A princípio, ser autoconfiante é uma boa característica. Porém, tudo em excesso é perigoso. Um indivíduo com muita fé nas suas habilidades pode estar se enganando, se autoavaliando mal. A confiança deve estar balizada em fundamentos reais e não em ilusões que criamos a nosso respeito. Assim, a autocrítica deve acompanhar bem de perto a autoconfiança. Por fim, é possível apontar a precipitação, seja em palavras ou em atos, como componente frequente do caráter dos filhos do orixá do ferro. Algumas lendas africanas sobre Ogum assinalam bem esta questão. Não é fácil para um ser humano superar algo intrínseco, ou seja, que já nasceu com aquele espírito que vem reencarnando e cometendo erros sucessivos. O ideal é viver a vida e ir aprendendo com ela, digerindo e assimilando os resultados de suas ações de modo a adquirir sabedoria. Para vencer a precipitação, é preciso tempo. Mas, os filhos de Ogum quase que invariavelmente são muito determinados no que querem. Assim, se realmente o quiserem, poderão vencer a si próprios, adquirindo a firmeza, a retidão e a luz de seu orixá principal. Patakori Ogum Ogunye